Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo mais uma novidade da SWM, senhoras e senhores, apresentada no Salão de Milão, no Wakeman. Aí está ela, essa bonita Scrambler, a 6.6500. Vamos falar do motor, um motor de 445,3 cm³, um 4-tempo, um cilindro, um SOHC com refrigeração ar e óleo, despertando 29,9 cv, uma caixa de câmbio de 6 velocidades, completo o conjunto mecânico dessa motocicleta, dois escapamentos, mas ela é um cilindro só senhoras e senhores. Vamos para a capacidade do tanque, um tanque com capacidade para 15 litros, uma ótima autonomia para essa motocicleta, dois painéis analógicos a cabo, velocímetro e contagiro. Vemos também um assento bonito na cor marrom, o que caracteriza a Escambler. A altura do assento, 845 mm, suspensão dianteira seriana e aí está ela, freio a disco de 260 mm com ABS. Pneu dianteiro, 190-19, vamos para a suspensão traseira, dois amortecedores senhoras e senhores, com reservatório de gás. Vamos lá, freio traseiro, 220 mm com ABS. Pneu traseiro, 130-80-17, calçado numa roda raiada, aí está ela senhoras e senhores. Agora vamos mostrar mais um grafismo, um grafismo vermelho senhoras e senhores. E ainda existe um outro grafismo, mas não na Escambler, na ADV, eu mostro num vídeo posterior. Então temos o verde musgo e temos esse vermelho. Muito lindo essa motocicleta. Essa eu não acredito que venha para o Brasil. Aí temos uma cobertura em cima do farol, protegendo os dois mostruários, os dois painéis e um paralama bem elevado e o pneu de uso misto. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.